Hello, princes! Vamos de primeiras inscrições aqui? Eu ganhei essa base da Make V, ó. Ela é base com nano ácido glicólico e ácido tranexâmico. Você vê o que que é isso? 50 escudo protetor com FPS 50, UVA 3+, e luz azul. Reduz manchas solares, uniformiza o tom da pele, efeito pene suave. Eu ganhei, né? Então eu não testei nada, gente, dessa base. Primeira vez que eu vou usar com vocês. A cor que eu ganhei foi a 180. Olha essa embalagem prateada, coisa maravilha. E eu vou testar pra vocês, já caguei tudo que eu sou dessas. Vou colocar agora uma esponjinha, passar normalmente do jeito que eu passo as minhas bases sempre, ó. Aqui. Eu acho que vai dar. Ela parece ser um pouco fluida, ó. Não fala sobre cobertura nem nada, só diz a parte mesmo que uniformiza todo o pé. Eu acho que vai ser mais assim, uma cobertura mais leve, mas... Bora lá, né? Bora ver. Peguei aqui meu espelho de aumento, vim me olhar mais de perto. Eu vou mostrar pra vocês aqui de um lado passado e do outro, então. Ó. Ela é uma cobertura, não é uma cobertura pesada, é uma cobertura assim, de média. Média, de costume eu posso dizer média. Mas ficou bem bonito. Até agora eu estou gostando. Prontinho, totalmente aplicado, ó. Ela deixa um víciozinho na pele. Não acho que ela seja totalmente mate. Peguei mais um pouquinho aqui pra mim ver se... Ela aceita a segunda camada. Que são um ponto bem importante pra quem quer esconder mais uma... Umas ganchinhas aqui e ali e não quer passar corretinho, quer usar só base, essas coisas assim. Porque maquiagem, a gente precisa ter vários pontos, não é mesmo? Não aceitou normalmente. Não abriu, não manchou. Tudo certo por enquanto. Pronto. Eu achei maravilhosa. Ela é uma coisa assim que precisa selar. Principalmente pra mim que tem uma pele oleosa. Então eu preciso selar. Eu sinto necessidade de selar. Eu sinto ela na pele. Não sinto pesada. Porém sinto. E eu consigo ver o brilho dela, ó. Então eu não gosto muito desse efeito. Por ter uma pele já oleosa. Então eu gosto de selar. Vou finalizar minha pele. E volto aqui com as minhas considerações finais. De primeira impressão dessa base. Tá? Make it be. Bom. Pele finalizada. Ó. Finalizada. Eu vim falar pra vocês. Ele não fala muita coisa, né? Mas uniformiza o tom. Achei que sim. Eu gostei bastante da corretura dela. Uma corretura leve. Ou média. Nem é leve. E nem é pesada. Mas. Maravilhosa. Até agora eu gostei, né? Essa parte de reduzir manchas solares. E efeito pílido só. Pílido suave. Eu vou só ver usando, né? Eu vou usar ela agora por vários dias. Toda vez que for maquiar. Eu vou maquiar com ele. Pra me saber. E depois voltar aqui. Contar pra vocês. Mais detalhes. Ou aqui. Ou lá no YouTube. Então vai se inscrever em todos os lugares. Pra não poder nada. Beijinhos.